Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Se botar a cara fica assim, caralho Faça a visão, tijuda É noite que domina, porra Aquecimento, Vuk, Vuk, quero ver com tudo dentro Aquecimento, Vuk, Vuk, quero ver com tudo dentro Prepara a mulher Prepara a mulher Aquecimento, Vuk, 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 Vuk Tem que vem fazer amor Prepara a mulher E agora mudou Rasta no chão Se botar a cara fica assim, caralho Faça a visão, tijuda É noite que domina, porra De ponta a ponta Se botar a cara fica assim, caralho Faça a visão, tijuda E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL